O que fazer? Meu pensamento está preso àquele carnaval Volto a pisar este chão Em sendo um drama banal Tento refazer a trama Mas o desfecho é igual E você? Será que canta calada aquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé No que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Meu amor Ando na praça vazia Espero o sol se pôr Vejo o clarão se extinguir Por trás da mão do poeta Nosso amor não vai sumir Vejo onde a gente se achou Estrelas já vão luzir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Que fazer Que fazer E você? E você? Será que canta calada aquele frevo axé Que não me deixa o céu Que não me deixa dormir Que não me deixa o céu Que não me deixa o céu Por trás da mão do poeta Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Que fazer Que fazer Que fazer